O que que eu vou receitar pra esse cachorro? Vamos lá. Antibiótico? Não, não. Antifúngico? Antibiótico? Não sei se vai dar certo. Ai, já escrevi tanta coisa, não sei se vai dar certo. Ah, já sei, já sei. Corticoide, antibiótico, antifúngico, vitamina, antianêmico, protetor hepático, protetor gástrico. Três shampoos. E vou pedir também isso, isso, isso. É, acho que vai dar certo. E se não der certo? Você já passou por isso? Pois é. Pra você mudar todo esse conceito, eu vou pedir pra você fazer o seguinte. Busque conhecimento na dermatologia. Não fique perdido. Porque quando você fizer uma receita com dez itens, é porque tem alguma coisa errada. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa nisso. Eins.